Olá tudo bem mais uma aula com vocês dessa vez de purple eu peguei a introdução do solo do Pictures of Home que é do LP Machine Head e de 1972 é um clássico absoluto do rock e como você pode perceber é basicamente pentatônica esse solo né como você ouviu aí no começo então toque bem lentamente siga o exemplo tocando lento ok e perceba outra coisa é tudo em tercina tercina de semínimo e tercina de colchê, tá? Risse lento 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1... Ok, então, encerrando agora essa aula, eu gostaria de te mostrar esse livro, que é o Universo da Guitarra Rock, onde você tem muitos exemplos, tipo esse que eu dei, né, e outros tantos, que é a fraseologia toda da guitarra rock durante os últimos 60 anos, podemos dizer, né, a história do rock já tem quase 60 anos, ok? Então, no próximo mês, mais Riff de Links. Até lá!